Olá, tudo bem? Eu sou a professora Adelina Marquezine e hoje nós vamos estar dando início a nossa quinta aula do curso de Comunicação Eficaz. E hoje o nosso tema, nós vamos falar sobre o uso da trase. Alguém lembra o que é trase? Todo mundo se atrapalha na hora de trasear aquele azinho, né? Que tem o sinalzinho invertido. E na verdade, qual é a definição de trase? Você sabe o que é trase? Qual é a definição de trase? Ah, é o sinalzinho. Não, não é aquele sinalzinho. Na verdade, a definição correta da trase é a fusão, ou seja, a junção da preposição A com o artigo feminino A. Por isso, ela não ocorre antes de substantivos masculinos, porque o artigo feminino A eu uso somente em substantivos femininos. Então, A mais A é a fusão da preposição A, a união da preposição A com o artigo feminino A. A, ok? Ficando A mais A é igual a uma crase alta. Bom, vamos... As regras. Gente, é muito simples, tá? Embora tenha várias regrinhas, não é um bicho de sete cabeças você memorizar essas regras. Então, olha lá, primeira regra. A crase deve ser empregada apenas diante de palavras femininas. Ok? A crase não acontece antes de palavras masculinas. Então, andei a cavalo. Eu crasei esse A antes do cavalo? Não, porque cavalo é uma palavra masculina. As amigas foram a confraternização. A palavra confraternização é uma palavra feminina. E aí vem aquela dúvida. Eu uso crase diante dessa palavra feminina? Não, porque nem todas as palavras femininas levam crase. E aí vem a dúvida. E qual é a regrinha chave que eu costumo ensinar para os alunos para que essa dúvida seja sanada? O que você vai fazer? Olha aqui a dica em vermelho. Na dúvida, estou em dúvida, não sei se eu uso crase. É uma palavra feminina, mas nem toda palavra feminina leva crase. Então, e aí, craseiro ou não craseiro, o que você vai fazer? Você vai substituir a palavra feminina por uma masculina equivalente. Tá? Se no masculino ocorrer a O, haver a crase. Professora, como assim? Olha lá. As amigas foram a confraternização. Substitua a confraternização por uma palavra masculina equivalente. Vamos substituir, para ajudar vocês aí, vamos substituir a confraternização por encontro. O encontro é uma palavra masculina? Sim, é. Então, vamos lá. As amigas foram ao encontro. Ocorreu ao no masculino? Sim. Se ocorrer ao, e o ao tem o valor de preposição, se ocorrer ao no masculino, levar a crase. Se ocorrer O, não haver a crase. Gente, essa dica, ela é muito valiosa. Então, você está diante de uma palavra feminina e tem um A antes dessa palavra. Porque, às vezes, a palavra tem o valor de artigo. Por exemplo, a menina é bonita. A menina, se a menina leva a crase? Não. Por quê? Porque esse A, ele não tem o valor de preposição mais artigo. Ele está tendo o valor somente do artigo. Ele está acompanhando o substantivo para indicar o gênero dele, que no caso é feminino. Então, nesse caso é muito fácil. Agora, há situações que o A é a junção, esse A simples tem o valor da preposição e o artigo junto. E aí, leva a crase ou não leva? Se ocorrer o A no masculino, você sempre vai crasear. Gente, essa dica aí vale muito para vocês aprenderem sobre crase. Bom, olha lá. Dois. Lembre-se de utilizar a crase em expressões que indiquem horas ou noções indicativas de horas. Lembrando que locução é o rio de duas ou mais palavras que tenha o valor de horas. Então, por exemplo, a noite, a tarde, são locuções que dão ideia de tempo. Horas, leva a crase. Então, olha lá. Toda vez que eu vou indicar horas, vai ser craseado. Às três horas, começaremos a estudar. A partida de futebol terá início às dezessete horas. Horas, sempre, tá? Esse as, antes de horas, vai levar a crase. Com exceção, não dá para tirar as exceções da nossa língua portuguesa, né, pessoal? É aí que o pessoal acaba se atrapalhando. São as exceções das regras, né? Olha lá. Mas, quando as horas estiverem antecedidas das preposições para, desde e até, naturalmente, o artigo não receberá o acento indicador de crase. Observe. Marcar o encontro no restaurante para às 20 horas. Aqui não vale a crase. Aí o aluno não prestou atenção direito na explicação. Falei, poxa, mas me parece que quando ele está indicando horas, eu tenho que crasear. Por que que aí eu errei essa questão? Porque apareceu a preposição, uma outra preposição, na frente do A, tá? Que tem o valor de preposição mais artigo, tá? Então, nesses casos, você não vai crasear, mesmo indicando horas. Terceiro. Existe um caso em que o acento indicador de crase pode surgir antes de uma palavra masculina. Isso acontecerá quando a expressão a moda estiver implícita na frase. Eu expliquei para vocês que não se usa a frase diante de palavras masculinas. Só que quando aparecer uma palavra masculina, tá? Mas essa palavra está no sentido de indicar a moda dele, aí vai levar a crase. Por exemplo, ele cantou a canção A Roberto Carlos, A Moda Roberto Carlos, A Maneira do Roberto Carlos. Ele fez o Moa Pelé, a Maneira do Pelé. Vamos colocar o Neymar aí, né? O Pelé, nem todo mundo conhece quem é o Pelé. Aliás, conhece, né gente? Ele é o rei do futebol, ainda é, né? Quarto caso. Caso em que a crase é opcional. Antes dos pronomes possessivos. Os pronomes possessivos são aqueles que dão ideia de posse. Nesses casos, o uso do artigo antes do pronome é opcional. Por exemplo, eu devo satisfações à minha mãe. Esse A tanto faz eu usar a crase como não usar. É opcional. Por quê? Porque a crase está antes, né? O azinho ali está antes do pronome possessivo minha. Olha lá. Eu devo satisfações à minha mãe. Aqui eu não usei a crase. Normalmente eu não uso, mas muitos escritores, eles gostam de aplicar a crase nesses casos. Mas como é opcional, eu particularmente prefiro não usar. Quinto caso. Não se usa a crase antes de verbos no infinitivo. O que são verbos no infinitivo? São os verbos não conjugados. Aqueles terminados em ar, ir, ir, o verbo falar, comer, partir, cantar. São verbos não conjugados. Ok? Então, por exemplo, ele se dirigiu ao departamento de contas a pagar. Pagar é o verbo pagar. Eu pago, tu paga, tu paga, nós pagamos, nós pagamos, nós pagamos, nós pagamos, nós pagamos, nós pagamos. Então, não leva a crase diante de verbos. Ele prefere brincar a estudar, do que estudar, mas eu posso escrever dessa forma. Esse a na frente de estudar tem o valor de crase, se você for observar, mas ele não é craseado por quê? Porque nessa alegrinha aqui diz que não se usa crase diante de verbos no infinitivo. Ou seja, um verbo não conjugado. Sexto caso, diante de nomes de cidades, países, se aplica a regra abaixo. Vou à Bahia. Isso aqui é uma dúvida muito grande, né? E aí? Craseiro ou craseiro? Vou a Roma. Vou à Bahia. Vou a Paris. Craseiro? Porque algumas pessoas falam assim. Em alguns casos eu vejo que tem crase, em outros casos eu vejo que não tem crase. Então, por isso que eu nunca sei quando usar a crase, quando eu estiver me referindo a nome de cidades, países, estados, enfim. Você vai aplicar essa regrinha aqui. Se vou à ou volto da crase, haverá. Então, se vou à ou ocorrer o volto da crase, haverá. Por exemplo, vou à Bahia. Quem vai e volto, né? Vou à Bahia, volto da Bahia. Ocorreu o volto da, sim. Então, vou à Bahia, leva crase. Se vou à, volto de, crase pra quê? Ou seja, não leva crase. Então, vou à Paris. Volto da Paris ou volto de Paris? Volto de Paris. Ocorreu o volto dele. Então, crase pra quê? Então, não leva crase. Deu pra entender? Então, se ocorrer o volto da, você vai crasear. Se ocorrer o volto dele, você não vai crasear. Olha que interessante, gente. Às vezes, a gente negligencia o uso de crase, mas olha quando muda completamente o sentido da frase. Olha lá. Cheiar a gasolina. Esse A tem valor de artigo. O artigo, ele tem a função de acompanhar o substantivo indicando o quê? O gênero dele, se é feminino, masculino. Ou se está no singular ou plural. No meu, né? Simular ou plural. Estou lá. Eu estou querendo dizer o quê aqui? Quando eu não craseio o A, o valor de artigo. Aspirar o combustível. Eu vou chegar a gasolina. Agora, quando eu escrevo a mesma frase e craseio o A, esse A, ele não tem valor de artigo. Ele tem valor, tá? De artigo mais a preposição. Ele está tendo o sentido o quê? De ter um odor. Ele está cheirando gasolina. Cheirar a gasolina. Cheirar a gasolina. Então, dá de entender o quê? Que aquilo ou a pessoa que eu estou me referindo, no caso aí, estiver com cheio de gasolina. Não estou aspirando a gasolina, não. Estou com o odor do combustível. Ok? E vocês vão fazer agora essa atividade aí. Você vai usar a frase quando necessário. Então, faço aí na casa de vocês. Vamos fazer alguns para ver se vocês realmente entenderam a explicação. Pessoal, lembrando que todo término da explicação sempre tem uma atividade no final da aula. A atividade, às vezes o aluno gosta de ouvir o professor explicando. Aí, quando você faz a atividade, ele até faz cara feia. Ah, professora, continua falando. A gente não quer fazer atividade. Mas, eu quero, assim, essa meia para vocês, a importância de se fazer exercícios após a explicação de qualquer matéria. Porque o exercício vai fazer com que você use o seu cérebro de modo que você vai perceber se você realmente conseguiu aprender a assimilar tudo o que o professor disse. E é normal, comum, normalmente você não assimilar tudo. Isso é normal, tá gente? E é um exercício que você vai entender, de fato, desde que você seja, desde que você realmente faça prestando atenção, com dedicação. É no exercício que você vai conseguir tirar todas aquelas dúvidas que, às vezes, na hora da explicação, você não conseguiu entender tudo. Então, é muito importante que vocês façam. Não deixem de fazer as atividades. Isso é muito útil para vocês, tá? Então, vamos fazer os primeiros aqui em conjunto. A reunião foi alterada para as 14 horas. Eu tenho dois As aí. O A, que acompanha a palavra reunião, e o As, que está na frente de horas. Bom, A reunião. Esse A, então, é o valor de artigo. O artigo acompanha o substantivo para indicar o gênero dele. Reunião é uma palavra feminina, então, por isso que eu estou usando o artigo A. Nesse caso, artigo não é frase A, tá? Agora, para as 14 horas. Eu vou levar, eu vou frasear esse Azinho aí. Ah, eu vou, professora, porque está indicando horas. E a senhora explicou que toda vez que estiver indicando horas, eu frasei. Mas vocês precisam se atentar. O que vem antes do As? É a preposição para. Lembra daquela exceção? Para, até. Eu não vou usar frase se eu tiver uma outra preposição na frente do As. Então, nesse caso, eu não vou frasear. Chegaremos somente à noite. Lembram? Locções indicando circunstâncias de tempo. Todas são fraseadas. Então, à noite leva a frase. Gente, não esqueçam que o acento grave é o inverso do acento agudo. Às vezes, as pessoas entendem bem a frase, craseiam, mas colocam o sinal invertido. Então, vocês precisam se atentar a isso, tá? O professor mostrou a todos a importância da leitura. A todos. Eu observo que muitos acabam fraseando a palavra a todos. A todos é uma palavra masculina. Portanto, não leva para o crase. A importância da leitura. A palavra a, aí, na frente da importância, não leva para o crase porque está tendo valor de artigo. Comprei os materiais a prazo. Não usa crase porque é uma palavra masculina, mas os armários à vista. Aqui leva para o crase porque é uma palavra feminina. Fui à casa pegar as fotos que havia deixado. Fui à casa. E a leitura trazia? Ih, professora, bateu uma dúvida. Agora eu não sei. A senhora me perguntou. Não sei. Quando você não souber, você vai aplicar aquela regrinha que eu expliquei. Substitua a palavra feminina por uma palavra masculina. Se ocorrer algo masculino, eu trazei. Então, vamos fazer isso? Que palavra equivalente pode ser substituída ali? Vamos tirar a palavra casa e colocar hotel. Hotel é uma palavra masculina? Sim. Fui ao hotel ou fui ao hotel? Ao hotel. Ocorreu algo masculino? Então, a casa. Esse azinho aqui leva para o crase. Pegar as fotos que havia deixado. Vamos substituir fotos por algo, que é uma palavra masculina. Pegar os álbuns. Ocorreu os, não ocorreu algo. Então, esse azinho não leva para o crase. Muitos foram à África assistir aos jogos. Lembra aquela regrinha? Volto da? Volto de? Volto da, crase haverá. Volto de, crase. Para quê? Então, vou à África, volto de África ou volto da África? Volto da África. Ocorreu volto da. Então, nesse caso, a África leva o aceito grave. Fui a Roma. Fui a Roma, volto da Roma ou volto de Roma? Volto de Roma. Ocorreu volto de. Então, nesse caso, não leva pra casa. A reunião começará às 14 horas. Nesse caso, tem prazo porque está indicando horas e não tem aquelas outras preposições na frente. O atendente cortou o cabelo a Neymar, a moda Neymar. Neymar é uma palavra masculina, né? E nós normalmente aprendemos que não se usa a trase diante de palavras masculinas. Nesse caso, eu vou crasear porque subentende-se que é a moda Neymar. Então, toda vez que estiver no sentido de a moda, eu vou crasear. A enfermeira entregou a receita médica. Nossa, essa última aí é pra terminar a aula mesmo, né? Nós temos três As. E aí, qual leva o aceito grave? Qual o Ar baseado e qual não é? Vamos lá. A enfermeira. Esse A enfermeira está no sentido de artigo, indicando o gênero do substantivo. Então, tem valor de artigo e não leva a trase. Entregou a receita. Substitua. Bateu dúvida. É só substituir a palavra feminina por uma masculina. Então, entregou. Substitua a receita por documento. Como é que vai ficar? Entregou o documento. Ocorreu ao ou ao passar por masculino? Ocorreu o, então não leva a trase. Entregou a receita a médica. Substitua a médica por médico. Ao médico. Ocorreu ao masculino. Então, o único assinho aí é esse do A médica, que vai levar a trase. Ok? Acharam fácil? Vão treinando. Entrem aí no Google. Baixem lá vários exercícios que vocês possam estar treinando aí o uso da trase. Ok? E espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que vocês tenham aprendido. E a nossa aula termina por aqui. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.